Uma guerra, várias mortes, humanos são cruéis Demônios, sou o rei, e a mim eles são fiéis Pra guerra acabar, me sacrifiquei pelo meu povo Daqui a dois mil anos, todos vão se lembrar Quando eu voltei, eu descobri que não tinha lugar E eu percebi, que até meu nome tentaram apagar Talvez eles tenham me esquecido, mas se alguém me apagou eu não vou perdoar Então clamei por meu nome, todos vão se lembrar Mesmo que diga pra mim que a guerra no mundo não vai acabar Que a luta é algo constante e nada no mundo podia parar Desde o mundo que alcancei, a paz que almejei Não está muito perto do paraíso que eu sempre sonhei Mas nessa era existe uma divisão de classes Propostas por um rei que nem mostra sua própria face A posição que vocês demônios estão hoje foi toda seu que nomeei Convencer seu rei, não foi isso que eu ensinei O reino até do poder, que ninguém jamais pode vencer Até mesmo os rios antigos tem medo de tanto tamanho poder Mas só existe uma pessoa que consegue me enfrentar No passado nós fizemos uma promessa Se daqui a alguns anos, quando eu reencarnar Eu prometo te reencontrar É que o meu poder É que o meu poder Superar o infinito Superar o infinito Só existe um rei Minha história nunca foi um mito Sou o rei desde os tempos antigos Quantas vezes que eu fiz o impossível Mesmo quando o mundo duvidou Eu sou meio que era impossível e realidade É que eu sou o rei É que eu sou o rei É que eu sou o rei E todos vão lembrar Todos vão lembrar Todos vão se lembrar Minha história